O mar... O mar... O mar viveu em perfeito equilíbrio durante milhões e milhões de anos. E durante milhões e milhões de anos, todos escutavam o seu canto. Todos batem os dentes de medo. Os dentes não, as valfas. Não tarda que toda a fauna marinha se revolta contra o rei tartaruga. Até os seus guarda-costas, os tubarões. Gritem-lhes! Os tubarões! Os tubarões! O mar... Um guardanapo de papel leva três meses para ser absorvido pela natureza. Um cigarro, dois anos. Uma pastilha elástica. Cinco anos! Um agosto. Um músico caindo... O mar... Mandatei um agosto... Deixa o fim agitar, deixa o sol se abraçar. O réptil está elétrico! O réptil não, o rei tartaruga!